E aí galera, pessoal, aí ó, Natasha e Jefinho, valeu galera, vamos torcer, vamos curtir, vamos torcer pra ela, torneio aqui em Maricá, Rio de Janeiro, valeu? Vamos jogar aí. Saída do Jefinho. Saída do Jefinho. Sempre quem passa. Ela é forte. Sempre quem passa. É toda. É toda comida. É toda comida. Vai. 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 ... 600. ... ... ... ... E Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Essa mesa pode tirar. 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 Obrigado. 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 Oi, saia. Pois é, cara. Não, não acabou não. Acabou não, volta pra... Não sei que tinha acabado. Acabou lá. Valeu galera, Natácia ganhou dois ganhos. É isso aí, passei pra próxima fase deixando aí o seu like. Um abraço aí pra todo mundo. Valeu galera, dois a zero, Natácia. Um cara fortíssimo, hein. É de rir das hoxas.